O Feirão de Imposto 2023 também teve a sua ação em Campo Mourão. Para a conscientização, juntamos diversos estabelecimentos que venderam produtos sem impostos. Em especial, tivemos a Pizza Sem Imposto, que em parceria com o Conjove e a Cicã, realizamos um vídeo de divulgação para a conscientização sobre o imposto lançado em cima das pizzas. Os dois estabelecimentos participantes dessa ação faturaram juntos mais de R$ 5 mil. E ainda, focando no público jovem, divulgamos um segundo vídeo sobre a incidência de impostos no Chope, levantando a hashtag ChopeSemImpostoCM em parceria com seis bares da cidade. Esses estabelecimentos venderam mais de R$ 14 mil de faturamento em todo o período da ação. Levamos também o nosso projeto para o Congresso Científico Cultural do Estado do Paraná, onde realizamos uma palestra para 55 alunos universitários sobre a origem e aplicabilidade da carga tributária no Brasil. Além disso, realizamos uma palestra sobre educação fiscal para 150 crianças da Escola Municipal Vila Europez de Campo Mourão. Nessa apresentação, nós trabalhamos de uma maneira muito prática e fácil noções sobre cidadanias, direitos, deveres, impostos e também trazemos novamente o jogo criado pelo nosso observatório, chamado Imagem e Ação contra a Corrupção. Por fim, no dia D, nós realizamos uma ação na Praça Municipal, trazendo panfletos com informações importantes sobre produtos e impostos e cortamos ao vivo um carro para simbolizar a carga tributária que está incidida sobre ele. Mais de 700 pessoas acompanharam essa ação e, através das nossas divulgações, nós atingimos mais de 38 mil pessoas através das redes sociais. Mais de 700 pessoas acompanharam essa ação e, através das nossas divulgações, nós atingimos mais de 30 mil pessoas através da carga tributária que está incidida sobre ele.